E aí E aí e asada onde como é que vocês estão tudo na paz então continuando plantio aqui e vocês estão vendo aí que eu tô com essa carreta aí eu tô com tratorzinho de plantar esse lote aqui o acesso dele aqui a estradinha ali é meio ruim tá tá aí tá carregado tá setback de adubo e um de semente de 800 kg como ali é ruim para trafegar com o peso aí o tratorzinho lá do guincho o CBTzinho 8240 não dá conta de trazer porque desce e daí tem uma subida pesada também mas esse não é problema porque ela tem um freio hidráulico o problema é subir é o tratorzinho patina ainda mais engatado com o guincho bom então daí eu engatei como eu tive que desengatar onde a planta dele foi embora com esse trator para bater aí hoje nós carregou essa carreta daí eu vim com ela tranquilo com esse tratorzinho tratorzinho traçado só tranquilo comandinho é bom apesar de não usar muito né não usei muito freio mas usei para segurança bom então eu vou dar uma mostradinha ali para vocês nessa carreta é uma carreta muito boa mas não tem caminhão mas tem um caminhão que trabalha na estrada que é um bicaçamba quando é época de safra de colheita ele vem puxar para nós para nós não precisar comprar outro caminhão nós fez essa carretinha aí barato boa fizemos em casa tá casada então deixa eu falar para vocês da carreta aqui tudo feito em casa tá pranchão de madeira tábua comum ligamento a zungarina aí ó tábua comum viga né viga comum então chassi de 1113 ó chassi de 1113 tudo comprado no lixo tá tudo coisa que tava jogada já do pessoal aí foi pegando um pedaço aqui um pedaço lá ferro velho aí nós fez essa aí roda 20 essas roda 20 antiga pneu 900 né comum pneus nós colocou quatro pneuzinho novo para não para não ter problema de atrasar o plantio por causa de pneu né de repente por um pneu separa o plantio só por causa disso aí a bichinha atrás para puxar alguma coisa puxar alguma nós tem uma carretinha de quatro rodas de repente puxa outra carretinha o pai colocou catraca aqui ó uma atrás uma aqui na frente cabeçalho aqui nós vamos lá e feio com o resto de ferro que nós tínhamos aí no comandinho do trator aqui vai engatar do freio que eu já vou mostrar para vocês o que que faltou nela um registro na mangueira para a hora que você acionar o freio lá ela ficar estacionado tipo um estacionário tá pouco faltou eu acho que não vai acabar apoiando porque é bom isso aí uma hora vai usar e deixa eu mostrar para vocês agora o freio dela esse pistão tá mangueira vai lá na frente eu não vou filmar vou filmar para vocês verem olha lá mangueira vai lá na frente no comando do trator e ali tá o freio então esse pistãozinho faz o faz a mesma ação da cuica do caminhão olha lá ali onde é que tá a cuica onde é que é a cuica é o freio daí tem aquelas molas lá atrás para voltar né cabinho de aço você aciona lá ele vai puxar aqui aqui segura o trator na descida sem pisar no freio tá com oito bag um de semento de 800 kg o negócio barato funcionou para nós não vai ter agilidade de um caminhão mas faz o mesmo serviço no caminhão o eixo da frente é a carcaça do diferencial o que vocês nós virou a boca dele para cima que ali o cardan né naquela parte ali sou o demo uma chapa lá embaixo coloquei um esbirro para o esbirrinho ali e dá para ver melhor e usei uma base ali sou o demo né usei uma base ali para fazer o a mesa ali ó esse é o jaburu nossa rapaz isso é uma mão na roda para nós né porque nossa vai por tudo cara passar cloreto é tudo ele aí como eu falei para vocês o caminhão caçamba de caçamba nós não vai ficar chamando o tio para vir aqui para trazer set bag de adubo na roça e ficar aí perdendo tempo não daí ele trabalha tranquilo lá e nós trabalha tranquilo aqui positivo ó e azar é o seguinte agora deve ser umas sete e meia da manhã mais ou menos a paia tá rígida não não tá plantando cara de manhã assim e de noite chega uma hora também que não planta muito rígida pai nós fizemos de tudo mudando regular de plantadeira não planta e outro detalhe aqui nós passei uma semeadeira 100% tá vendo tá meio macetado esse material tava plantado aqui era o pioner 3380 ele foi bem com o que aconteceu na safrinha aí desse ano que deu aquela seca né foi bem não foi mal ele é muito grande só que olha a palha que ele deixou ele é um milho muito alto para safrinha cara ele é robusto tudo deu aqueles vendaval aqui na nossa região não derrubou não não caiu nada não caiu nada só que eu acho que ele é um milho muito alto para safrinha mas deixou esse resíduo de palha aí que é excelente né só que tá dando trabalho para plantar mesmo passando a semeadeira aí mais devagarzinho né vai plantando aí positivo ó aqui se fosse uma condição de de plantio vamos por assim a choveu no outro dia que eu preciso plantar porque tá atrasado preciso plantar cara olha eu não sei como é que faria para plantar a baldan tá indo mais ou menos a jundir tá indo até bem mas mesmo assim cara já fizemos regular fizemos de tudo é é triste só no meio do dia depois das nove igual a correntinha de soja depois das nove e até as seis da tarde sete horas o máximo depois começa a zicaiada aqui é um detalhe que eu quero falar para vocês ó CBT e na plantadeirinha aqui porque esse aqui não planta tá esse aqui só faz um detalhe aqui para nós ali ó aquele fundinho ali tem pedra então para nós não judiar das plantadeiras com o sucador ali nós vai plantar com essa plantadeirinha aqui nós não o pai vai plantar enquanto nós planta ali tranquilo ele abastece nós ele vem ali tranquilo devagarzinho mata saudade de plantar com o CBT com a plantadeirinha dos anos 90 né ele planta ali tranquilo faz todas as beiradas ali da base larga para baixo ele planta tudo é um pedacinho pequeno daí daqui para cima nós planta aí nós faz o seguinte aqui nessa plantadeira sem sucador sem disco sem nada nós só põe esse canotinho aqui ó atrás do disco de corte e joga o adubo ali sempre plantemos assim só aquela parte ali não é pareio tá vendo ali ó como é que é aí ó ele vai ali tranquilo planta devagarzinho a plantadeirinha já é velha apesar de ser velha planta muito bem plantemos até no passado com essa plantadeira aí nós compremos compremos a jondir ali abandonamos ela daí ela só vai fazer esse serviço né e aí 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 Vou parar lá e fazer um outro erro Vou sair aqui em cima tranquilo, não embolchando nenhuma vez Agora vou fazer aquele tiro aqui no GPS Eu já tenho o A e B aqui, a linha aqui no GPS Não tem piloto na mão, né? Mas já dá uma ajuda de caramba Aí eu ligo o bloqueio do trator O volante não fica muito mole, sabe? Aí é mais fácil de controlar A parte dele é uma embolchada Vocês estão vendo lá? Vê se dá pra ver aí Não é igual piloto, né? Mas já ajuda, papil usei, né? Show de bola Eu uso esse aqui muito pra passar veneno, sabe? Dá pra vocês verem lá pesado como é que ficou? Não ficou aquelas coisas, né? Mas já ficou reto Esse lote aqui é um lote que não tem base larga Só tem duas bases largas no fundo de milho ali E na pedrelinha ali Então é bom trabalhar Daí a gente sempre planta reto Milho a gente planta assim Não sei se dá pra vocês verem O jeito que tá o milho E o sódio a gente cruza Daí o milho de novo de assim Olha o que aconteceu aqui Tá vendo? Travou Vamos ver se eu jogo uma graxinha E vamos ver se ele destrava Positivo? Era esse mesmo problema Só falta de graxa Acho que a gente devia ter engraxado isso aqui Olha lá, ó Destravou Tá certo Acho que o outro lado também vai tá a mesma coisa Acho que eu vou aproveitar e pôr uma graxinha lá Tchau Tchau Tchau